Já começando para vocês aqui, nós vamos reformar esse Fiat Uno, para vocês verem como ele veio, o motor, todo sujo, bem sujo, já vimos aqui o nível de óleo está bom, a água está seca, mas vamos colocar uma água aqui para poder testar, pneuzinho careca, são 5 pneuzinhos, está ali, embaixo o motor de arranque, está para dar uma correia, 5 pneuzinhos, para vocês verem, forro de porta, está faltando também o banco traseiro, está faltando o volante, a gente vai trocar ele, esse é 2011, 2011, 2011, mais aqui um pneuzinho aqui, e aí Pingo? Faltando também uma lanterna, lateralzinha dele, está aí então, Fiat Uno Mille, essa caixa de ar também a gente vai ter que fazer ela, caixazinha de ar ali, e acompanhando em nosso canal, vocês vão ver a transformação desse Fiat Uno Mille, 2011. Vamos ver as condições dos pneus, a lateral dele, lateral esquerdo, os vidros estão bons, vidro, o teto tem umas coisinhas para fazer aqui, vidro direito também ok, pneu, pneu está precisando trocar, aí, Então é isso aí galerinha, está aí o Fiat Uno Mille então, lá buscamos, trazemos aqui na prancha, vamos reformar ele, vocês vão acompanhar nosso canal aí, Mas se inscreva no canal, deixe o like, mais vídeos estaremos postando dele aí, estamos fazendo aqui o levantamento de tudo que vai precisar, para poder adquirir as peças, adquirir o que for necessário, beleza? Valeu!